Forte Impacto Emocional Esse é mais um vídeo da série Mudança de Chaves e hoje eu vou falar sobre Forte Impacto Emocional Primeiro, o que é um Forte Impacto Emocional? Forte Impacto Emocional é uma âncora, é uma marca, é uma cicatriz que faz a gente lembrar um evento ocorrido e além disso, ela serve como ponto de reflexão, de mudança de paradigma, de mudança de perspectiva Quando você sofre um forte impacto emocional, você ganha uma cicatriz ou seja, toda vez que você olha para essa cicatriz, você vai lembrar do impacto emocional que você teve mas não é só a cicatriz que você ganha, você ganha muito mais do que isso o impacto emocional, ele, como dizem nos ditos populares, pode fechar uma porta, mas abrir uma janela fechar uma porta, mas abrir outras portas que vão te levar a ser uma pessoa muito melhor do que você era e vão te ajudar a chegar em lugares que talvez você havia pensado que era impossível o forte impacto emocional, algumas das vezes ele tira o nosso chão e faz a gente descobrir e entender que tudo que a gente apoiava a nossa vida e achava que aquilo ali aconteceria para sempre na verdade, era só um momento que a gente estava vivendo e que a vida quer apresentar para a gente muitos outros momentos Por que nós estamos falando aqui de forte impacto emocional? Porque ele geralmente é o ponto de partida para uma mudança de estilo de vida Então, umas pessoas quando são sedentárias cuidam muito pouco da sua saúde e tem muito tempo para desenvolver a si próprios Geralmente, a maioria dessas pessoas só muda, só começa essa transformação quando sofrem um forte impacto emocional seja o fechamento de uma empresa, seja o diagnóstico de uma doença seja o divórcio, uma separação, alguma coisa desse tipo Mas o forte impacto emocional, ele tira o seu chão e ele mostra para você pontos cegos que você talvez esteja deixando de lado ou não estava percebendo Mais uma vez, o dito popular tem uma sabedoria incrível desde que a gente saiba entender tirar as mensagens que estão na entrelinha Mas a minha avó dizia Quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor O forte impacto emocional, geralmente, faz a gente aprender pela dor Embora, em alguns casos, a gente também possa aprender pelo amor Tem alguns alunos que começam a treinar depois que o filho nasce, por exemplo Por quê? Porque ele quer ter mais saúde, mais qualidade de vida para poder ter momentos significativos com seus filhos De um modo geral, entenda o forte impacto emocional se você está vivendo isso agora ou se você viveu como uma oportunidade de você construir uma nova versão de você mesmo melhorada de acordo com aquilo que você quer para a sua vida Porque é muito fácil a gente se perder hoje e depois olhar para trás e ver que a gente correu atrás de uma coisa, passou uma vida inteira atrás de algo que nem era bem aquilo que a gente queria Então, aproveite as cicatrizes que a vida te deu Aproveite os fortes impactos emocionais E entenda que eles servem para, além de te lembrar da sua história marcada na sua pele ou marcada na sua alma no seu coração Ele também serve para você reavaliar a sua vida e entender se quem está escolhendo as batalhas que você está lutando é você mesmo ou o ambiente simplesmente está colocando e você está reagindo Se você está passando por um forte impacto emocional agora Entenda que é uma oportunidade de você levantar, sacudir a poeira dar a volta por cima e em qualquer situação que você esteja passando cuidar de você antes de qualquer coisa sempre vai ser o melhor caminho Tamo junto Deixe seu comentário aqui do que você achou desse vídeo e até o próximo vídeo A vida é um treino A vida é um treino